Mais um sonhador Mais um querendo ser alguém Mais um para louvar Mais um que chega pra pregar Mais um é assim que pensam É assim que dizem Ninguém sabe a sua história E as cicatrizes que você carrega Mais um que sofreu humilhação Que passou despercebido pela multidão Ninguém deu crédito a sua pregação Mas Deus viu Ninguém se importou com a sua adoração Mas Deus ouviu O desacreditado de um anonimato sair Se ninguém vê, ele viu Se ninguém ouve, ele ouviu Você nasceu no deserto Possui um jardim secreto O seu nome é comentado no céu É conhecido como servo fiel Quando você adora, Deus para tudo Quebra cadeia, derruba muros O seu nome Deus conhece Deus circunda, Deus investe Deus do trono se é Quando ouve a sua adoração O seu nome é comentado no céu É conhecido como servo fiel Quando você adora, Deus para tudo Quebra cadeia, derruba muros O seu nome Deus conhece Deus divulga, Deus investe Deus do trono se é Quando ouve a sua adoração Mais um que sofreu humilhação Que passou despercebido pela multidão Ninguém não creditou a sua pregação Mas Deus viu Ninguém se importou com a sua adoração Mas Deus ouviu O desacreditado no anonimato Saiu Se ninguém vê, ele viu Se ninguém ouve, ele ouviu Você nasceu no deserto Possui um jardim secreto O seu nome é comentado no céu É conhecido como servo fiel Quando você adora, Deus para tudo Quando você adora, Deus para tudo Quebra cadeia, derruba muros O seu nome Deus conhece Deus divulga, Deus investe Deus do trono se é Quando ouve a sua adoração O seu nome é O seu nome é comentado no céu É conhecido como servo fiel Quando você adora, Deus para tudo Quebra cadeia, derruba muros O seu nome Deus conhece Deus divulga, Deus investe Deus do trono se é Quando ouve a sua adoração Louve Quando você louva, Deus conhece Sua voz, seu Deus não se esquece Faça Deus sorrir com a sua adoração Deixa fluir a adoração Pega, quando você prega, Deus se alegra Não se intimide, se entrega Faça o seu befer que Deus derrama um sal Deus derrama um sal Se ninguém vê, ele viu Se ninguém ouve, ele ouviu Você nasceu no deserto Possui o jardim secreto O seu nome é comentado no céu É conhecido como servo fiel Quando você adora, Deus para tudo Quebra cadeia, derruba muros O seu nome Deus conhece Deus divulga, Deus investe Deus do trono se é Quando ouve a sua adoração O seu nome é comentado no céu É conhecido como servo fiel Quando você adora, Deus para tudo Quebra cadeia, derruba muros O seu nome Deus conhece Deus divulga, Deus investe Deus do trono se é Quando ouve a sua adoração A sua adoração A sua adoração Amém.